Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sila, estou com a minha filha, Clara, falando com vocês. E hoje pessoal, estamos aqui de volta com o Roblox Escape the Dentist. Pessoal, temos que escapar do dentista, mas temos que escapar não, hein? A gente tem que ir no dentista de 6 em 6 meses passar aquele florzinho gostoso, tá? Mas no caso aqui, esse dentista aqui deve ser maluco e a gente vai ter que fugir dele. Vamos descobrir como é que é isso aqui? Vamos, mas primeiro, gente, eu vou falar. A gente vai fugir porque a gente não quer fazer esse dentista. A gente não quer. Ninguém gosta de ir no dentista, né pessoal? Então vamos lá, olha aqui, olha ele aqui. Gente, o que é isso aqui brilhando? Uma chave. Olha aqui, você nunca vai escapar. Aí vem aqui esse garoto aqui, ó. Looks like, como é que é? Mãe, pode vir. Peraí, nós estamos trancados e temos que achar a chave, mas acho que alguém já ir. Não pode vir? Tenho certeza que pode ir? Mãe, é porque eu acho que tem que pegar a chave. Ah, tá. Tem que achar a chave primeiro. Mãe, ó, olha lá. Espera, tem que pegar a chave. Peguei a chave. Olha lá eu. Tô vendo. E aí? Ah tá, já botei a chave. E aí? Não botei a chave não. Não, mãe, tem que... Agora sim. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o... Basta de dente. Galaxy Games. Olha pessoal, é o João. É o inscrito do nosso canal, nosso amigo e querido João. Ele tá aqui, ele chegou pra gravar com a gente. Bem-vindo, João. Bem-vindo, João, porque quando você foi, eu morri. Foi? Ele não tá mostrando... Ah, agora que ele apareceu aqui, ó, aqui do lado. Galaxy Games. É o nome do canal dele, pessoal. Ó, vamos agora... Ah, no finalzinho da dentadura. Na hora do finalzinho, estamos esperando. João trocou de roupa, hein, João? João tá com outra roupa. E isso aqui agora? Ai, mãe, já sei, já sei. Tem que pular aqui a madeira. Ai, eu fui... Na hora que eu cheguei perto de você, o boneco pulou sozinho. Mãe, eu consegui. Ai, me enrolou. Ah, já entrei. Sem saber. Entrou? Entrei. Onde é que entra? É ali, ó. Ah, tá. Eu tava entrando na outra porta. Vamos pular as escovas de dente coloridas. Eu acho que o João já jogou isso aqui, hein, João? O João tá sabendo direitinho pra onde ir. Eu tô achando que o João já jogou isso, hein? Cadê o João? Ele vem pulando, ó. Quicando, igual canguru. Deixa eu pegar aqui nesse negocinho aqui, que isso aqui é importante. Mas, espera! Eita, então! Não é o amarelo, hein? Não é o amarelo. Deixa eu falar que não é. Gente, pra onde é que tem que... Ah, tá. É o azul? É o azul! Mãe, espera, espera! Tá bom. Mãe, aquele não era o amarelo, né? Azul não é o vermelho. É o roxo. É o lilás, hein? É o azul e o lilás. Deixa eu ficar aqui pra vocês saberem quem é aqui. Isso! E agora? Vem pra cá ou vem pra cá? Vem pra cá. Checkpoint agora. Vem pra onde? Vem pra cá. Cadê você, filha? Ah, tá aqui. Vocês estão mais rápidos do que eu. Eu tenho que aprender a nos esperar. Algum desses botões desativam os lasers. Que botão, gente? Achei, mãe! Vão! Cadê? Aqui, ó. Vão! Cadê, filha? Mãe! Ah, entendi... Mãe! Eu não tô conseguindo. Espera! Tem que apertar aquele botão vermelho ali. Ah, tá. Entendi. Entendi. Vambora. Gente, mas agora não pode, eu imagino, encostar. Ei, quase que eu encosto. Ah, então. Não pode encostar, senão dá ruim. Agora, qual porta? Quase que eu encosto por causa de você. Não é essa. Você passou na minha frente e quase que eu encosto. Mas é o que aconteceu comigo. Eu entrei já na porta. Eu tô esperando. Eu tô aqui. Ainda falta o João ainda. O João não veio, não. Agora veio. Aí, o que que aconteceu? Ah, não era isso, não? Não! Ué, pessoal! E aí? Ah, mas eu já sei, eu já sei. Não pode... Eu sei. Mas não vai. Tá, e o que que tem que fazer? Espera. Ah, é pra pular aqui? Ah, tá. Entendi. Aí, um aqui, ó. Um tá dormindo, o outro, ó. Não acorde o dentista. Tente encontrar a caixa que foi colocada aqui. Que caixa? Já é pra seguir já, acho que o João pegou. Ah, olha aqui a caixa aqui. Peguei a caixa. E aí? Faz o que com a caixa? Coloca onde a caixa? Aqui? Coloquei a caixa. Coloquei a caixa. Mesmo assim, não dá pra sair. O que que faz? Eu acho que é não, Ellie. Ellie tá mandando colocar a caixa aqui. Eu coloquei a caixa aqui. Eu acho que agora tem que apertar. E aí, não dá pra seguir aqui? A gente faz nada. Tem alguma coisa pra cima? Não. Não. Como que a gente vai sair daqui? A caixa já tá aqui. Não é pra voltar pra cá, né? Ou é? Por via das dúvidas, eu voltei. Também não é. Também não é. Mãe! Oi! O chão está aí! Cadê que chão? O chão está aí! Você passou no chão! Ah! Entendi, pessoal! Caramba! E aí? Não tinha visto isso, não. Agora, olha aqui, ó. Errei! Eu tiro no chão, mãe! Você quer comprar uma... Uma corda, não? Como é que é o nome disso? É... Ah! Eu pulei! Quando a gente passa pela pessoa, a gente pula. E aí, a gente se enrola. Tô esperando! Tô esperando! Eu não fui! Tô esperando! Obrigada! E aí? Vai por onde? Vai por aqui, não? É por aqui, não? É por aqui, não! É por aqui, não! Tubulação! Tubulação! Tá bom! Vamos pela tubulação! E agora? Checkpoint! One! Ó! Alguma dessas portas te leva pro caminho certo? Não é o que? Seguindo reto? Espera! Espera! Eu morri! Ó! Não é seguindo reto! É essa daí! Tá! Opa! Muito bom! E agora, pular desse... Lembra que ele está... Opa! No último, minha filha! Você aqui não lembra aqueles tapetinhos de EVA? É de EVA, mas eu já morri! Já morreu! Pra mim? Vamos que a gente está te esperando! E agora? Onde é que é? É aqui! Que maravilha! Fininho! Não é tão fininho! Mãe, me espera! Me espera! Me espera! Eu vou te esperar! O João se enrolou sozinho ali, ó! Eita! Fui sugada pra dentro da boca! Você não me esperou! Eu vou te esperar aqui, gente! Olha esses dentes amarelos! Pessoal! Como é que é? Parece que nós fomos comidos! Rápido... Não! É rápido! Encontre uma maneira de sair! Olha esses dentes amarelos! Eu estou chocada com esses dentes amarelos! Espera, mãe! Você não já está aqui não, minha filha! A tela estava preta! Ah, tá! Tá bom! Você foi quando a tela estava preta! Aqueles negocinhos no chão... Oi! Caraca! O que foi isso? Esses negocinhos no chão! São aqueles negocinhos lá atrás! Aqueles negocinhos que o dentista te dá pra ficar... É pra botar na língua que tem um gostinho bom, né? Agora falta só o João... Aqui é o que? A gente está dentro da boca daquele garoto lá... Gente, o que é isso? É um tomate podre? O tomate está preto? Maçã, banana... Eita! O que houve aqui? Gente... Estou te esperando! Sozinha eu me enrolei ali... Mãe, ele também está te esperando? Oba! Agora a maçã, uma pera e vamos embora continuar... O que é isso? A gente chegou na garganta? Mãe, a gente chegou nos morços! É isso aí! Agora só... Você gostaria de comprar uma mola? Não gostaria não... Ai, pessoal! Cocô, você vai comer! Estamos no organ... Ai, pulei no cocôzinho! Ó, o João já conseguiu, já! Eu também! Sério? Estou te esperando! Ah, eu me enrolei toda! Eu pulando, pulando, pulando... Fica pulando! Só fica pulando aí, você consegue! É isso que eu estou... Aí, morri aqui, ó! Só vai chegar nos restos mortais aí, ó! Mãe, olha só fica apertando no espaço! Fica apertando no espaço! Tá apertando no espaço! Ai, pronto! Eu estava falando apertar e segurar! Isso é mais fácil! Apertar e segurar seria mais fácil? É! E aí, a gente fugiu do consultório do dentista, porque a gente está na rua! E aí? O que que é isso aqui? Chegamos no final! Ah, chegamos no final, pessoal! Chegamos no final! Ganhamos o prêmio! Ah, eu acho que eu fui pra outro lugar! Eu entrei em outro jogo? Social Media? É, pessoal! Eu entrei em outro jogo! Caramba, eu queria finalizar o jogo com vocês aí, mas pelo jeito eu não vou conseguir! Só foi muito sem querer! Espera! Mãe! Você está entrando também? Podia o João entrar também, que aí a gente conseguiu finalizar o jogo juntos! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do jogo! Se gostou, clique em gostei! Se inscreva no canal, João! Muito obrigada pela sua participação! Até o próximo vídeo e... Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!